Guardeão do paraíso, poderoso protetor Príncipe dos anjos, nosso guia e defensor São Miguel, livrai-nos do mal São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate Seja o nosso refúgio contra as maldades e lá do demônio Ordeno-lhe Deus instantaneamente o pedimos E vós, príncipe da melícia celeste Pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos que vagueiam No mundo para a perdição das almas, amém Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós Que alegria, amados irmãos devotos e devotas de São Miguel Arcanjo Estamos no nosso nono dia Nono dia da quaresma de São Miguel Arcanjo Que bom que você está comigo Participando, vivenciando Através dessa plataforma, desse meio de comunicação Santo Antônio de Padre de Arapongas E também pelo Santuário Astorga No Youtube e no Facebook Vá, compartilhe e divulgue A nossa quaresma, esse nono dia De meditação Nono dia de catequese Nono dia de aprofundamento Como nós estamos já quase Finalizando a primeira etapa De nossa quaresma Que é a etapa A quaresma é dividida em quatro etapas De dez dias Estamos no nono dia E nessa primeira etapa Nós sabemos Que estamos procurando A cura E a libertação Dos nossos vícios Sobre os Vícios De dependências químicas Dos nossos familiares E também Da compulsividade Como comer Comprar Atividade física Entre outros Agora É importante nós compreendermos Na nossa meditação de hoje Como fazer Uma oração De cura E de libertação eficaz Padre Estou Fazendo essa quaresma Com tantos objetivos Vivenciando Vivenciando as minhas penitencias Os meus jejuns Procurando viver O sacramento Da confissão E da eucaristia Nesta etapa Da cura E libertação Dos vícios Mas como fazer Uma oração De cura E libertação eficaz Eu sempre Parto Da palavra De Deus Pegue na sua casa Ou anote Ou em outro momento Você possa ler Tiago do capítulo 5 Do versículo 16 Olha que diz Portanto Confesse os seus pecados Uns aos outros E orem Uns pelos outros Para serem curados A oração De um justo É poderosa E eficaz Olha que interessante A oração De um justo É poderosa E eficaz Entenda que a oração De libertação eficaz Tem mais a ver Com aquele Que está orando Do que Com a oração Que está sendo feita A verdade O que diz a escritura É exatamente isso Ou seja Muito pode Por sua eficácia Súplica do justo Se somos justos E estamos na paz Certamente Deus ouvirá Toda a nossa oração De toda ela Será para nós Cura e libertação Existem alguns meios Que são importantes Para ministrarmos Essa oração Ou para buscarmos A cura e libertação De todo o mal físico Claro Aqui não está excluindo A oração Pessoal Não estou falando disso Mas uma oração Eficaz É pela ajuda Do outro E olha que nós Estamos vivenciando Rezando Para a cura e libertação De seus familiares A súplica O outro É importante Para que a sua oração Seja eficaz Seja eficaz Quantas pessoas Pedem Padre reze por mim Tem tantos grupos De movimentos De pastorais Que são de intercessores Pois bem Mas Nós precisamos Ter uma intimidade Com Deus Porque não basta Somente o outro Rezar É importante É necessário E vai surgir Alguns efeitos Sim De fato Mas para ser Completo E eficaz Temos que ter Uma intimidade Com Deus Estar em dia Com os sacramentos Como confissão Frequente Uma confissão Que você busca Não somente Uma vez ao ano Como na Pásco Claro que o mandamento Já diz Pelo menos uma vez Ao ano A paz do Senhor Mais Uma confissão Frequente Para combater Os pecados Graves Mortais E veniais Depois Santa Missa Com mais frequência O que a clareza Está nos pedindo muito Adoração Ao Santíssimo Sacramento Visitar Jesus No Santíssimo Exposto No Sacrário Guardado Adorá-lo E também Toda a vida Sacramental Toda a vida Sacramental De que maneira? Com as suas devoções Que é importante Você ter Ser filho de Deus E estar disposto A servir ao Senhor E construir O reino Do Pai O reino Da verdade A justiça A importância De termos A intimidade Com a palavra De Deus É necessário Porque Nós rezamos Com a palavra É pela palavra Que nós tiramos De fato A mensagem Para a nossa vida É pela palavra De Deus Que você deve ler Diariamente Amados Diariamente Mas também Fazemos Sua leitura Completa Uma leitura Que se faz Acontecer Seja pelo Evangelho do dia As leituras Mas que fala O seu coração Mesmo que seja Apenas um versículo Mas fazermos Dela o alicerce De nossa vida Que é a palavra De Deus Depois Podemos fazer A oração De mortificação Como o jejum E a caridade Porque isso Nos dá Uma fortaleza Muito grande Em todo o combate De oração Por cura E por libertação Outro ponto Importante Que precisamos Refletir Para buscar A cura E a libertação É a escravidão Ao Espírito Santo A oração diária Ao Espírito de Deus É a comunicação A intimidade É a busca Da dependência Total E absoluta Ao Espírito Santo Que é por si só Uma fonte Poderosíssima De cura E de libertação O Espírito Santo Mas tem umas dicas Aqui para rezar A oração De libertação Primeiro Nós precisamos Nos lembrar sempre Na oração De libertação De dizer O nome Que é o seu nome Batizado E pelo Merecimento Do meu batismo Em comunhão Com a igreja Na pessoa Do Santo Padre O Papa Precisamos lembrar Sempre na oração Libertação O nome O batizado É importante De fato Ter esse merecimento Em comunhão Com a igreja Lembrar do Santo Padre O Papa Depois devemos Invocar o nome As chagas E o sangue De Jesus Isso é um ponto Necessário Em toda oração De cura E busca Pela libertação Pois não teremos Como encontrá-la Fora do nome De Jesus Pelo preciosíssimo Sangue É o que nós também Rezamos aqui No devocionário De São Miguel Orcanjo Mas também Invocarmos A poderosa Intercessão Da Virgem Maria Principalmente Pelas suas Lágrimas De sangue Como ela Se demonstra Na sua aparição Em Salete Como estamos Conhecendo muito Essa devoção Nossa Senhora De Salete Principalmente A devoção A ela Depois Da invocação Nós utilizamos Do poder Do combate Dos arcanjos E dos anjos Principalmente Invocar O poder Do combate São Miguel Arcanjo É o que nós Estamos fazendo Nessa quaresma E que estaremos Rezando também No domingo O texto Do combate Dos santos Anjos A palavra De Deus Diz que Há demônios Que só pode Ser destruído Pelo poder Do combate São Miguel Arcanjo Só pelo combate São Miguel Arcanjo Para ser destruído Por isso que A quaresma É forte Por isso que Muitos não Conseguem terminar Porque não se Preparou Somente Com a oração De São Miguel Arcanjo Alguns Demônios Pode ser destruído Por isso que A quaresma É forte Para ser realizada Para ser feita Assim Podemos Ministrar Essa oração E muitas pessoas Pensam Que se fizerem Apenas no momento A oração De cura e libertação Ela será Curada e libertada Não é somente isso Não é somente o momento É constantemente É a todo instante Nós Seremos sempre Libertados E curados Mas não podemos Nos esquecer De que estamos No mundo E somos Passivos De erros Fraquezas Vícios E fragilidade Da carne E que podemos Cair Constante Por isso devemos Voltar Com a oração Devemos voltar Com a eucaristia E a confissão A oração De cura e libertação Precisa ser permanente Diário e constante Sem jamais vacilar Em nenhum momento Demonstrando A nossa total E absoluta Dependência Da misericórdia Do Senhor Mas nos colocarmos A entender a necessidade Que nós precisamos Dele Que nós Devemos estar Totalmente Ligados Com Ele Para toda a nossa vida Estamos Nessa quaresma Meditando Essa catequese E que você Estará comigo Nesse nono dia E eu quero que você Vá compartilhando Vá seguindo tudo isso Porque as mensagens Vão chegar E é necessário Dessas meditações Dessa catequese São Miguel Arcanjo Vão bater-nos No bom combate Sempre Para que não pereçamos No supremo juízo Amém Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Jesus Cristo Tende piedade De nós Jesus Cristo Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Jesus Cristo Ouvir-nos Jesus Cristo Ouvir-nos Jesus Cristo Atender-nos Jesus Cristo atendei-nos Pai Celeste que sois Deus Tende piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo que sois Deus Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade que sois o único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Arcanjo Rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel Adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel Coroado de Honra e Glória Rogai por nós São Miguel Poderosíssimo Príncipe dos Exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel Porta Estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel Guardião do Paraíso Rogai por nós São Miguel Gui Consolador do Povo Israelita Rogai por nós São Miguel Esplendor e Fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel Honra e Alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel Luz dos Anjos Rogai por nós São Miguel Baluarte da Verdadeira Fé Rogai por nós São Miguel Força daqueles que combate pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel Luz e Confiança das Almas no Último Momento da Vida Rogai por nós São Miguel Socorro Muito Certo Rogai por nós São Miguel Nosso Auxílio em Todas as Diversidades Rogai por nós São Miguel Arauto da Sentença Eterna Rogai por nós São Miguel Consolador das Almas que estão no Purgatório Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte Rogai por nós São Miguel Nosso Príncipe Rogai por nós São Miguel Nosso Advogado Rogai por nós São Miguel Vencedor de Lúcifer Rogai por nós São Miguel Anjo da Fé e da Humildade Rogai por nós São Miguel Arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus Rogai por nós São Miguel Príncipe do Céu posto como guarda do novo povo de Deus que é a Igreja Rogai por nós São Miguel Defensor contra as Iniquidades do Século Rogai por nós São Miguel Patrono dos Moribundos Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Senhor Cristo ouvi-nos Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Cristo atendei-nos Rogai por nós o glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos das Suas promessas Oremos Senhor Jesus Cristo Santificai-nos por sua bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo pelo da eternidade Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos Amém Um Pai nosso em honra a São Miguel Arcanjo Pai nosso que está aí no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso e cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Rezaremos um Pai nosso em honra a São Gabriel Pai nosso que está aí no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso e cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Um Pai nosso em honra a São Rafael Pai nosso que está aí no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso e cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E um Pai nosso em honra aos anjos da guarda Pai nosso que está aí no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso e cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Gloriosíssimo São Miguel Chefe e Príncipe dos Exércitos Celestes Fiel Guardião das Almas Vencedor dos Espíritos Rebeldes Amado da Casa de Deus Nossa Admirável Guia Depois de Cristo Vós cuja excelência e virtude são eminentíssimas Dignai-vos livrai-nos de todos os malos Nós todos que recorremos a vós com confiança E fazei pela vossa incomparável proteção Que adiantemos cada dia mais Na fidelidade em servir a Deus Rogai por nós o bem-aventurado São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oremos Deus Todo-Poderoso e Eterno Que por um prodígio de bondade e misericórdia Para com a salvação dos homens Escolheste-os para o Príncipe da vossa Igreja O Gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Tornai-vos dignos Nós os pedimos De sermos preservados de todos os nossos inimigos A fim de que na hora de nossa morte Nenhum deles nos possa inquietar Mas que nos seja dado De sermos introduzidos por ele Na presença da vossa poderosa e augusta majestade Pelo merecimento de Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Ó Príncipe Nobelíssimo dos Anjos Valoroso Guerreiro do Altíssimo Zeloso Defensor da Glória do Senhor Terror dos Espíritos Rebeldes Amor e Delícia de todos os Anjos Justos Meu Diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte Do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio, a minha família E tudo que me pertence Debaixo de vossa poderosíssima proteção É pequena oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis O afeto do meu coração Recordai-vos Que de hoje em diante estou debaixo Do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão Dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde ao príncipe gloriosíssimo Assisti-me na última luta E com a vossa alma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbos Que um dia prostrastes No combate do céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos do combate Para que não pereçamos No supremo juízo Vamos pedir a bênção pela relíquia de São Miguel Arcanjo Nesta quaresma da qual estamos participando Que dê-se a bênção desse Deus que é rico e misericórdia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Quem como Deus Ninguém Guardião do paraíso Poderoso protetor Príncipe dos anjos Nosso guia e defensor São Miguel Livrai-nos do mal Guardião do paraíso São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos do mal São Miguel Arcanjo